No Vale do Jequitinhonha, criança de 3 anos morreu depois de ser picada por escorpião. Olha, olha, é quando se preparava para ir para a escola, olha só. O caso foi registrado na cidade de Santo Antônio do Jacinto. Deixa eu chamar o Fantoni para contar desse chamado tecnicamente de acidente escorpiônico. Fantoni, pensa num bicho que faz mal e dessa vez você vai até falar. Ah, e fez mal demais, né? Olha a agressão que esse escorpião fez, o estrago que ele fez numa família. Você vai me falar de ser fantoni, que tragédia, rapaz. Nicomédi foi feito todo o esforço para salvar a vida dessa criança de apenas 3 anos, que foi picada pelo escorpião, quando ela ia calçar, ia se calçar, para ir à escola. Parece que a informação que tem é que o escorpião estava na meia. E aí a criança foi picada, foi socorrida em Santo Antônio do Jacinto, depois foi transferida para o Hospital Geraldo Guimarães e Almenara. Foi aplicado, foram aplicadas várias doses do soro antiscorpiônico, mas foi planejado a transferência em caráter de urgência para a teoflotônia. Foi acionado todo o sistema de transporte aéreo, a UTI aérea, para poder fazer essa transferência desse paciente. Mas, infelizmente, Nicomédi não deu tempo. A criança morreu. E aí o esforço das autoridades para entender o que aconteceu, para socorrer. Às vezes as pessoas questionam, ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas o ser humano tem essa característica. Algumas pessoas são mais resistentes, outras não. O que se pede, Nicomédi, é aqui lamentar a dor da família, expressar nossa solidariedade, porque perder uma criança de três anos, Nicomédi, é um trauma muito grande. Não que o adulto não seja também, mas a criança realmente comove mais. Até as próprias autoridades ficam mais comovidas quando a vítima é uma criança. E o escorpião realmente, ele é implacável com esse ataque. E a gente pede desculpas, vou pedir licença à família, porque a gente tem sempre que aproveitar Nicomédi uma situação indesejada para fazer a prevenção. E o escorpião, ele se apresenta, Nicomédi, a presença dele levanta indícios de alguma coisa errada no ambiente. Então você mata o saruê, você não cria galinhas. Então existem aqueles predadores naturais do escorpião. Tem que se verificar as condições de higiene do ambiente. Com certeza existe algum ponto próximo à casa dessa vítima, ou próximo à sua casa. Se você percebeu baratas, então você tem que ficar em alerta, porque tem a barata, daqui a pouco aparece escorpião. O saruê chegou, não mate o saruê, deixa ele vivo, dê um outro jeito para ele. Então o que acontece? Tudo isso tem que ser verificado no ambiente para evitar a presença. E se for o caso, acione a Secretaria Municipal de Saúde através do Centro de Controle de Zoonoses para fazer uma verificação, uma inspeção, aplicar um tipo de produto para que o escorpião seja eliminado. Então tudo isso, Nicomédi, tem que ser feito à prevenção, à prevenção realmente. E ainda tem aquela questão, eu tenho certeza que você cresceu Nicomédi com essa mentalidade, com essa informação. Vai calçar, então já ensine também as crianças, vai calçar, pega o calçado, dá uma batidinha, verifica se não tem nada, nem que seja uma formiga, uma formiga, um outro bicho, uma lacraia, desculpa aqui a expressão, mas dá uma batidinha, ensine as crianças a fazer isso. Vai calçar uma meia, verifica a roupa. Então tudo isso tem que ser verificado. Esses hábitos simples, Nicomédi, evitam um acidente, evitam até mesmo uma situação como essa. Então, com licença da família, mas a gente tem que aproveitar para fazer a prevenção e lamentar a morte dessa criança, apesar do esforço das autoridades de Nicomédi. Santo Antônio do Jacinto, Atalmenaro já não é muito perto, mas foi feito todo o esforço para salvar essa criança. É, tristeza, né, Fantônio? A gente se condói por essa perda, né? A criança, né? O que você falou, mexe com a gente demais, né? É, e a gente fica pensando, né? Porque leva a criança para tomar uma medicação que é contra esse, é um soro, né? Contra esse veneno do escorpião. E o Joaquim, enquanto você falava, eu sonhando aqui com um dia existir uma vacina ou imunizante que já pode aplicar na criança desde novinha, que o efeito do escorpião não vai gerar transtorno, né? A gente perde até a voz para comentar sobre essas coisas de criança. Misericórdia. Obrigado, Fantônio.